Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, e no vídeo de hoje eu quero mostrar uma edição sensacional que chegou por aqui, mais um super lançamento da VINIX Multimídia com o selinho da Screen Video, e é com exclusividade que temos agora em DVD no Brasil, e o melhor, em uma edição caprichadíssima em digibook, contendo 5 DVDs com todos os 20 episódios, formando então a série completa e ainda todos os episódios dublados. Quem já conhece a série sabe muito bem da excelência de seu conteúdo, mas quem não conhece, Kouchak é sobre um repórter policial que trabalha em um jornal de Chicago, e para ter aí a sua sensacional manchete, abria a mente e caçava notícias que envolvessem casos sobrenaturais. Sujeito, digamos assim, que pé no chão, cínico, de carinha amassada, e que sempre usava um chapéu de palha, e saía sempre com sua máquina fotográfica e seu gravador. Kouchak, ao longo da série, enfrentou aí múmias, zumbis, lobisomens, bruxas, fantasmas, demônios, vampiros, além de também Jack Estripador e Helena de Troia, que roubava a juventude das mulheres do século XX. Mas antes de se tornar série, Kouchak apareceu pela primeira vez em dois filmes que foram feitos exclusivamente para a TV. Pânico e Morte na Cidade, de 1972, e depois retornou em A Noite do Estrangulador, de 1973. E a série foi então exibida nos Estados Unidos entre 1974 e 1975, já que no Brasil, Kouchak e os Demônios da Noite foi transmitido em novembro de 1975 pela TV Bandeirantes, né, todos os sábados, às dez e meia da noite. E ficou sendo reprisado no canal até 1976. Quando então retornou em 1990 pela TV Record, sendo exibida diariamente às dez e meia da noite. E acreditem se quiser, a série é repleta aí de violência, tendo episódios censurados aqui no Brasil. E a edição final ficava com muitos cortes curtos, porém com uma excelente fotografia, que era típica das melhores filmes do gênero, né, dando aquele climinha de suspense perfeito. Bom, mas então é isso, vamos abrir a edição, porque eu tô mega curiosa pra ver como ficou. O Kouchak e os Demônios da Noite foi também destaque da revista Veja, da última edição, de 5 de julho. Destaque merecidíssimo, né. A edição tá muito bonita. Aqui a gente tem a luva com essa capa aqui. E a arte sensacional. Aqui a gente tem, então, a lombada, com o selinho do Screen Vision. E atrás aqui temos a apresentação. Uma breve sinopse, contando um pouquinho da história. Como eu falei pra vocês, são cinco discos. No disco 1 nós temos o Estripador, o Zumbi, Visitante da Eternidade e o Vampiro. Já no disco 2 temos o Lobisomem, Fogo Fato, Candidato do Diabo e o Diableiro. No disco 3, os Humanoides, a coleção Treve, Vingança do Passado e Abraço Fatal. Já no disco 4, o Monstro da Lama, o Hospital do Terror, o Demônio Hindu e o Androide. E no disco 5, Herança Azteca, Terror Medieval, o Preço da Juventude Eterna e, por fim, o Guardião Sobrenatural. Todos os episódios, como eu já falei, são dublados. Então, vai matar a saudade aí de muita gente que assistiu pela TV. Nossa, olha só que sensacional. É esse que temos aqui, Colchac. E aqui, então, a mesma arte da luva. Aqui também, todos os episódios por disco. Temos aqui, então, o disco 1, uma arte bem legal também. Disco 2, já com uma arte um pouquinho diferente. Disco 3. Sensacional, gente. Disco 4. E, por fim, o último disco, o disco 5. E embaixo do último disco, mais uma foto aí do Colchac. Muito bonito. Esse box está sensacional. E agora, a gente vai rapidamente aí para a visualização dos menus e para ver como ficou a qualidade de imagem e também de som. E agora, a gente vai rapidamente aí para ver como ficou a qualidade de imagem e também para ver como ficou a qualidade de imagem e também para ver como ficou a qualidade de imagem. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Steve, Steve, why don't you save those colorful descriptive phrases for the opposition? Don't you try to con me! I went back to see your E acertou? Possivelmente. Como possivelmente? O que quer dizer possivelmente? A que distância estava dele? Não pode me dizer? Como foi tudo na secção biológica? Bem, acho que todos lá estavam se sentindo bem, felizes, muito contentos, a sensação de bem-estar, felizes como um clã. Como eu sei, não há desagradores sérios. Mas não há razão para você. Não há nada para contar. Realmente não há nada para contar. Qual é seu nome? Thomas. Muito obrigado. Lendo nas entrelinhas do relatório da polícia, deu para entender o recado. E o Punto? Carl, eu gosto de tê. Eu realmente gosto de. Quer dizer, eu gosto de seu estilo, eu gosto de seu savoir-faire, eu gosto de sua direção, a forma como você faz as situações. Eu até gosto de como você se adversa. Sim, sim, ok. Mas... Não temos nada para falar. Está bem, Irene. Também gosto de você. Gosto do seu nariz, dos seus olhos, das suas orelhinhas e de tudo isso, está bem? E uma notícia boa é que os dois filmes que precedem a série também serão lançados pela Dark Side e a gente logo, logo vai poder ter também na coleção. Bom, pessoal, então é isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser adquirir essa série sensacional aí e completar ainda mais a coleção. Se você gostou do vídeo, não esquece, por favor, deixe o seu joinha. Para quem está chegando agora no canal, por favor, inscreva-se. E é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!